Produra Nacional Eu só fico, se você me derrubou Eu deixo agora que fiz com você Eu só fico, se você me derrubou Eu deixo agora que fiz com você 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 Esse é o meu chão Eu olho Que não vejo nada Que eu sou meu Se você me der Que eu sou meu Eu não vejo nada Eu não vejo nada Eu sou meu chão Eu não vejo nada 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 Um abraço, um abraço, um abraço IDA 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 nya Amém.